O que você fazia antes da perícia, meu caro amigo? Antes do workshop da perícia, eu trabalhava como cuidador de pessoas idosas. Eu fiz o curso de cuidador de pessoas idosas. Então, eu estudei bastante, tenho a minha carteirinha de cuidador de pessoas idosas. Também trabalhei como cerimônia de casamentos. Fiz também uma formação nesta área. E depois, um dia, eu estava vendo no Instagram, vendo aqueles comerciais do doutor Gleib. Antes de continuar, quero agradecer, em primeiro lugar, à escola Júlia de Félix Grafotécnico pela oportunidade de formar pessoas para a vida. E depois, eu vi aquele pequeno comercial, o doutor Gleib falando da importância da perícia grafotécnica. E eu não conhecia nada sobre perícia grafotécnica. Não tinha nem noção de que era uma perícia grafotécnica. E eu fui buscar, me inscrevi no workshop. E o engraçado é que eu estava, ao mesmo tempo, fazendo um workshop de palestrante próprio, para ser o palestrante, aquela coisa toda. Eu me deparei com a perícia, abandonei o workshop de palestrante próprio, e fui fazer o workshop de perícia grafotécnica.